A força vem de dentro de você Que te puxa pra viver A ponte para o seu coração Saber qual é a direção do seu lugar Saber esperar, tentar convencer o mundo Que a solução pra vencer a escuridão É saber entender, tentar resolver, compreender Que tudo tem tempo, a ponte pro futuro Você pode passar se souber o seu lugar Quem pode dar o rumo do seu caminho é você Não depende de ninguém A força vem de dentro de você Que te puxa pra viver A ponte para o seu coração Saber qual é a direção do seu lugar A direção que falta no caminho de todos Vai se encontrar no final A seta que aponta O destino se encontra E nada desmonta Se for tudo real O tempo que for feito Todas as coisas Sempre vão se encaixar Ninguém é perfeito Jamais o preconceito De nunca se aceitar A força vem de dentro de você Que te puxa pra viver A ponte para o seu coração Saber qual é a direção Do seu lugar 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 Do seu lugar